Olá, boa noite. A greve dos professores de educação completa um mês sem acordo com o governo. Já são 40 universidades federais, além de 5 institutos federais e 2 centros federais de educação tecnológica com atividades paralisadas. Quais as reivindicações da categoria? Quais consequências as greves trazem? Opinião Minas começa agora. Docentes e técnicos administrativos estão em greve em mais de 70 universidades e institutos federais no Brasil. Em Minas, 10 universidades aderiram ao movimento. Até o momento, a greve segue firme e sem definição de retorno das atividades. Aqui com a gente no estúdio, nós recebemos o Flávio Plentes, ele é professor da UFMG. Professor Flávio, tudo bem? Como vai? Boa noite. Boa noite. Nós vamos receber aqui para participar com a gente também do programa Professor Mais Virtualmente, a Clarice Paradias. Ela é professora, presidente de exercício do Sindicato de Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia. Clarice, boa noite para você. Bem-vindo ao Opinião Minas. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Um prazer estar com vocês hoje. A gente que agradece a disponibilidade. Vamos começar aqui com o professor Flávio para nos dar esse contexto da greve. Em que pé está agora? A gente já tem algumas negociações com o governo, alguma sinalização de atendimento para ser indicações da categoria. Como que está a greve hoje? Olha, a greve na UFMG começou oficialmente dia 15 do 4, ela foi deflagrada no dia 11 do 4, então havia um grande impasse nas negociações, o governo falando que ia dar 0%, que o que estava na mesa era o que estava, que não ia haver nenhuma negociação. Então, coincidência ou não, eu não acho que é coincidência, assim que a greve foi deflagrada no dia 11, no mesmo dia à tarde, o governo já falou que iria apresentar uma nova proposta. Então, às vezes as pessoas questionam um pouco a greve como instrumento, mas o fato concreto é que foi a greve que movimentou todo o governo no sentido de um acordo. O governo fez essa proposta inicial, 0% agora, 9% em 2025, se não me engano 3,5% em 2026. Essas propostas passaram por uma rodada em todas as assembleias das universidades, inclusive na UFMG, que foi no dia 25 do 4. A proposta foi recusada, sim, por amplíssima maioria, em assembleias muito cheias, com 600 pessoas. E agora os sindicatos estão fazendo uma contraproposta ao governo. E eu imagino que essa semana deve haver uma contraproposta dos sindicatos, da categoria como um todo, e que o governo também deve apresentar a sua contraproposta. Porque a proposta que o governo apresentou, ela realmente é muito ruim. Ela não atende, assim, minimamente os requisitos para que a categoria cogite sair da greve, infelizmente. E é uma proposta que nem compensa as perdas inflacionárias nos últimos anos, né? Não, fica muito, muito longe. Quer dizer, as perdas inflacionárias, elas estão, se você descontar os aumentos que nós já tivemos, né? E as perdas inflacionárias desde 2016, isso dá entre 26% e 17%, dependendo da categoria do professor. São perdas inflacionárias reais, né? E se você ainda considerar que essa proposta do governo coloca aumentos em 2025, 2026, se você ainda levar em conta uma inflação de 3,5% em 2025, 2026, você vê que, assim, realmente é uma proposta muito ruim. Bom, e Clarice, além da reivindicação salarial, existem outras pelas quais vocês estão pleiteando. Como que tem sido essa negociação, o papel dos sindicatos para representar a categoria e fazer essa negociação, essa conversa com o governo? Bom, nós estamos passando, num momento, né? Um período muito difícil de retomada das universidades no período pós-pandemia, com ainda impactos desse período, né? No represamento de estudantes, nos problemas de planejamento acadêmico. Tivemos um longo período também de desinvestimento nas universidades públicas e no mesmo contexto que as universidades se tornaram mais democratizadas, com mais amplo acesso, né, de estudantes. Então, esse momento é um momento importante para os sindicatos também politizarem, organizarem pautas concretas para a universidade, né? A gente pensa que, quando a gente faz greve no serviço público, nós estamos fazendo greve para que a política pública, que é direcionada para todos os cidadãos e cidadãs, no nosso caso, a política educacional, né? Então, a todos os estudantes que estão nas universidades federais hoje, que este serviço público seja da melhor qualidade. Não é possível a gente pensar uma educação de excelência, com perquisas de ponta, né? Com um ensino de qualidade, com projetos de extensão que atendem fundamentalmente a diversos setores da comunidade, sem que os trabalhadores da educação sejam valorizados, né? É importante dizer que, além dos docentes, os profissionais técnicos administrativos também estão em greve. Então, essa é uma luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras do ensino federal, né? A gente também tem algumas estaduais, algumas universidades estaduais em greve, nesse sentido, de que nós precisamos lutar por uma universidade pública que seja de excelência, que atenda da melhor forma possível à sociedade brasileira e que, portanto, necessita valorizar os seus profissionais, né? A gente sabe que, no âmbito dos docentes, nós passamos muitos anos estudando para sermos professores das universidades federais. E essa formação que nós temos, né? De anos de estudo, ela precisa ser valorizada para que a gente possa ter, de fato, uma universidade pública forte, de excelência e que entregue uma política para a população da melhor qualidade. Clarice, você começou falando aí sobre a expansão das universidades, do ensino, a gente teve anos de expansão, a gente teve, por exemplo, o Reúnico há alguns anos atrás, aí depois a gente teve, tivemos governos com sucessões de cortes aí, no governo Temer, governo Bolsonaro também, e agora no governo Lula, a expectativa era dessas verbas serem liberadas nessa atual gestão. Como que vem sendo essa frustração para vocês e essas promessas que não se concretizam? Foi, inclusive, uma das promessas de campanha do presidente. Como que vocês têm visto isso aí? Na verdade, este atual governo apontou coisas importantes para as universidades no início de 2023. Ele apontou um aumento considerável das bolsas, que são bolsas de permanência, de pesquisa, de extensão, bolsa para os estudantes indígenas e quilombolas, que estavam defasados há muito tempo, né? Ao mesmo tempo, se a gente tinha um processo de desinvestimento nas universidades, a gente tem visto agora uma retomada do orçamento, principalmente o orçamento para investimento. Mas de valorização do professor, Clarice, que eu digo, de valorização do professor, da pauta dos reajustes. Nós tivemos um aumento linear para todos os servidores federais no ano passado, de 9%, que foi, como disse o professor, insuficiente, não cumpre com todas as perdas salariais que nós tivemos desde 2016, né? E não cobre, portanto, a inflação, né? Então, realmente, no ponto de vista salarial e de outras expectativas que nós tínhamos, por exemplo, de aumentar mais os orçamentos em relação ao custeio da universidade, por exemplo, essa expectativa ainda está sendo processo de luta. É por isso também que nós estamos em luta nas universidades federais, junto com os técnicos administrativos e também com os movimentos de estudantes. E as negociações continuam? As expectativas para os próximos dias é de que haja um acordo? A gente viu, desde a última proposta apresentada pelo governo federal, que foi rejeitada na maior parte das universidades, acho que não tem a notícia de alguma universidade que saiu da greve com a última proposta, né? O governo tem sinalizado ontem, acho que o Lula, o próprio presidente Lula, afirmou que, ainda que respeite bastante o direito de greve dos trabalhadores, acredita ser possível chegar a um novo acordo. Então, há uma expectativa junto ao Ministério da Gestão e Inovação. No dia 13 de maio, nós vamos ter uma mesa permanente, uma nova reunião da mesa permanente com o Ministério da Educação. É uma mesa que trata da nossa carreira, mas sem efeitos remuneratórios, ou seja, não é nesse espaço que está se negociando o ajuste salarial, mas é uma mesa que tem uma série de pautas importantes também para a nossa carreira, que está marcada no dia 13 de maio. E a gente tem a expectativa de que nesse próximo período a gente tenha uma nova proposta do governo para poder apreciar dentro da nossa categoria. Sim. Clarice, obrigada pelas atualizações, pela participação aqui com a gente. Muito obrigada, boa noite para você. Eu quero saber isso. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau, Clarice. Professor, e aqui em Minas Gerais, aqui no nosso estado, eu queria que você dissesse para a gente como que têm sido essas manifestações dos professores, como que essas pautas têm sido discutidas para se levar ao sindicato e negociar com o governo também. A gente tem aqui institutos de educação tecnológica, a UFMG, outras universidades também greve. Isso. As greves, elas se dão dentro dos sindicatos que representam as suas bases. No caso da UFMG, o sindicato é o APUBH, o UFMG+, as outras universidades têm seus outros sindicatos e eles todos convergem para o comando nacional de greve. E aí você tem basicamente dois sindicatos que tratam dessa questão nacional. Então essas questões, elas vêm para as assembleias, são discutidas nas assembleias, nos seus comandos locais de greve, eu sou do comando local de greve da UFMG, participo ativamente do comando local de greve, que define essencialmente como que a greve vai se dar, vai se encaminhar, agendas para a greve, envolvimento, engajamento das pessoas, manifestações, enfim. E quando essas discussões são feitas, os resultados são levados então para os comandos nacionais, que aí preparam as contrapropostas e negociam diretamente com o governo federal. E o que a Clarice falou, eu acho que é muito importante no seguinte sentido, no governo Bolsonaro, Temer e Bolsonaro, nós atingimos um mínimo de investimento na educação em relação ao produto interno bruto. No governo Lula agora, já houve uma recuperação de mais ou menos 20% em relação ao produto interno bruto de investimento na educação. Mas o que aconteceu foi o seguinte, no orçamento que foi executado em 2023, que foi aquele da PEC da transição, etc., que foi um orçamento que teve que ser todo refeito, na verdade, pelo governo federal, porque o orçamento deixado pelo governo anterior não atendia minimamente ao funcionamento mais básico do serviço público, houve uma recuperação desse orçamento das universidades e da educação como um todo. No orçamento que está sendo executado em 2024, o que houve é que foi a lei orçamentária para o Congresso e o Congresso realizou um corte também. Então, o governo federal propôs um orçamento e, na votação da lei orçamentária, o Congresso Nacional executou um corte sobre esse orçamento, isso em termos de financiamento do sistema. Tanto que a Andifes, que é a Associação dos Reitores das Universidades, está pedindo uma recomposição emergencial de 2,5 bi para todas as universidades. Esse número assusta, mas só para você ter uma ideia, se você pegar de 2016 até agora, a UFMG perdeu 10% do seu orçamento, cerca de 280 milhões. Então, esses 2,5 bi que estão sendo pedidos são emergenciais mesmo. Se você fosse recuperar o orçamento das universidades, você teria que fazer uma recuperação muito mais vigorosa. E o que a gente está fazendo é pressionar o governo e dizer para o governo, olha, esse processo de recuperação orçamentária, de recuperação da educação, como a professora colocou, como o Brasil todo sofreu demais na pandemia e a educação foi muito diretamente atingida, esse processo tem que ser acelerado. As pessoas têm que entender a importância das universidades dentro da sociedade. E uma coisa também que as pessoas, às vezes, confundem muito e veem números errados, as universidades custam muito, são muito caras, são ineficientes, exatamente o contrário. Um aluno na UFMG, por exemplo, se você pegar o orçamento global da UFMG, ele custa cerca de 5.500 dólares por ano. Está certo? Na Universidade de Colúmbia, e eu vou pegar a Colúmbia, porque ela foi o epicentro de manifestações contra o genocídio do povo palestino, etc., e é a Universidade da Ivy League americana, em Colúmbia, um aluno custa 150 mil dólares por ano. Então, quando você olha, por exemplo, para a UFMG, pelo número de alunos que ela tem, pelas pessoas que ela forma, por tudo que ela faz, pelos professores que tem, ela é absurdamente eficiente. Assim como todo o sistema federal de ensino superior. Então, isso é um conceito que tem que ser quebrado dentro da sociedade. As universidades, elas trabalham com orçamentos extremamente apertados, insuficientes, tão sucateadas. Os professores estão produzindo cada vez mais, os alunos produzindo cada vez mais, com muito menos. Então, essa situação, ela tem que ser interrompida. Você falou de corte de verbos, professor. Vamos explicar para o telespectador o que significa esse corte, onde ele reflete. É o quê? Nas bolsas de iniciação de pesquisa, por exemplo, na estrutura da universidade, nos projetos de extensão que a universidade tem, que é um dos pilares da universidade, tem projetos que vão ao encontro das demandas da sociedade também, na qual ela está inserida. São cortes que influenciam nesses aspectos? Em quais mais? Olha, esses cortes, é bom a gente entender que quando você corta 10% da universidade, 280 milhões, por exemplo, no caso do FMG, que eu conheço um pouco mais os números, você tira toda a capacidade de investimento da universidade. Está certo? E essa capacidade de investimento é na assistência estudantil, nas bolsas de pesquisa, na manutenção das universidades, dos laboratórios de ensino. No meu departamento de física, se você entrar no laboratório de ensino, você vai ficar horrorizada. Com a situação assim, você não tem coisas para manutenção básica, equipamentos super antigos, informática toda defasada. Então, é um impacto generalizado na universidade, que vai desde a assistência estudantil, até coisas muito essenciais, como, por exemplo, manutenção dos biotérios das universidades, que são onde são criados os animais para as pesquisas, etc. Tudo isso é impactado muito diretamente. Sim, por conta desses cortes. Professor, eu sei que tem outros impactos, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente quer saber como estão as atividades, que tipo de atividade hoje tem no FMG, por exemplo, e da situação das universidades, outras situações, eu quero que você aponte aqui com a gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com a Opinião Minas, hoje falando sobre a greve dos professores das universidades federais, institutos e centros federais de educação tecnológica, que completa um mês sem acordo com o governo. Aqui com a gente, hoje no estúdio, Flávio Plentes, ele é professor da UFMG. São os técnicos administrativos também, os docentes que estão nesse movimento de paralisação de greve, Flávio. E o que, por exemplo, hoje no FMG está funcionando de fato? O que minimamente tem que continuar funcionando de fato? Olha, o comando local de greve, ele produziu um documento bastante extenso, exatamente sobre as atividades essenciais. As unidades foram consultadas, esse documento foi produzido. Então estão as atividades do hospital das clínicas, os atendimentos a SUS, a pacientes, atendimentos, por exemplo, a público externo através dos projetos de extensão, por exemplo, os indígenas. Tem vários projetos da UFMG destinados aos indígenas. Esses projetos continuam a funcionar. Realização de concursos públicos, está certo? Então, se tem um documento extenso sobre isso, e qual que é o critério? O critério é o seguinte, olha, se essa atividade for interrompida agora, ela vai gerar um dano irreparável? Se a resposta for sim, essa atividade é considerada uma atividade essencial. Então, dentro de todo impacto, de todos os prejuízos, é claro que a greve traz, e é bom lembrar que a greve é um instrumento extremo, não é isso? É o último caso. É o último caso, mas que infelizmente a gente sempre é levado a adotar. É um mecanismo exatamente legal, perfeitamente, tem todo um arcabouço legal em torno disso. Então, essas atividades essenciais continuam a ser executadas. Atendimentos na faculdade de odontologia, enfim. Então, projetos de extensão, de pesquisa, de manutenção, atendimento a público externo. Isso continua acontecendo. Isso continua, tem um documento que se o público quiser acessar a página do sindicato da UFMG, o APU BH, o UFMG+, eu acho que terminamos esse documento recentemente, até para responder a reitoria, e isso está sendo, enfim, está sendo muito bem organizado. E com relação às propostas do governo que você perguntou, nós estamos aí aguardando. Já teve, só para a gente relembrar aqui, quantos por cento de reajustes a categoria pleiteia? O governo já fez uma proposta, não é? Já fez uma proposta. Não foi aceita? De quanto foi essa proposta? O que vocês querem que aceitam como mínimo, por exemplo? Olha, o mínimo para nós é realmente recuperar as perdas que vêm desde 2016. Que, como eu falei, são perdas que vão de 26% a 17%. É essencial também que a ANDIF seja atendida nessa verba emergencial de 2,5 bilhões. Há uma série de normas e decretos governamentais que têm que ser revogados, que prejudicam muito a carreira docente. Então, tem pautas essenciais que têm que ser necessariamente atendidas para que a gente cogite terminar o movimento grevista. A gente sabe que uma greve não resolve tudo. Então, em geral, você atende às pautas essenciais, coloca o sistema de novo para funcionar e estabelece mesmo negociações em torno de outras questões que não são tão emergenciais. Mas é impossível, nesse momento, prever o fim da greve sem ter visto nada sobre uma contraproposta do governo federal. E, como a professora Clarice disse, o importante é que o público entenda isso. que ele é um serviço, é um patrimônio do Brasil que foi construído ao longo de décadas, décadas. A Universidade Federal da Bahia, como a professora, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, a UFMG, não são o que são hoje, do nada. São décadas, décadas. Você destruir uma universidade é fácil. Em quatro anos de governo, esse processo do governo Bolsonaro e os dois anos do governo Temer, depois do golpe, na presidenta Dilma, mostram isso. É muito fácil você destruir. Você tem laboratórios sucateados, você tem um aumento incrível da invasão escolar, porque os estudantes ficam desestimulados, os laboratórios estão ruins, a assistência estudantil fica prejudicada. Professor Flávio, é bom lembrar que a gente está falando, trazendo uma realidade maior da UFMG, da qual você está inserido, mas nós temos aqui no nosso estado outras grandes universidades também. UFV, UFOP, Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente tem várias outras universidades que estão em condições parecidas. Isso, eu falo da UFMG porque eu conheço os números. Sim, porque está lá dentro. Mas se você pegar Viçosa, Lavras, Ouro Preto, todas elas, que são universidades de altíssimo nível, é um sistema federal, é um sistema de altíssima qualidade. E Minas Gerais, nós estamos na TV Minas, é preciso que o público mineiro entenda. Minas Gerais é o estado que mais tem universidades federais. E todo mundo que tem uma universidade federal em sua cidade, um instituto federal em sua cidade, sabe o poder de transformação que aquilo tem. Isso transforma a cidade, transforma as pessoas, transforma a economia. Nós vamos perder isso? É um absurdo. E espero também que os nossos colegas da UENG também tenham sucesso, porque é inadmissível que o governo estadual também promova um processo de destruição de um patrimônio do povo mineiro, que é a universidade estadual. E é gravíssimo o que está acontecendo. É muito grave. E por isso que a gente tem que dizer claramente que é a hora de recuperar os investimentos e programar um aumento desses investimentos para o futuro, para que as universidades ganhem o lugar que têm, que merecem, cada vez mais dentro da sociedade. Isso aí. E a gente continua aqui acompanhando esses desdobramentos. Professor, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite. Obrigada a você também pela companhia. Uma ótima noite. Amanhã eu te espero às oito em ponto. Tchau, tchau. 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 Tchau.